Na época na China, lá que, assim, de brava dois, às vezes não tocava pra ele, olhava pra ele, eu sou moleque, toca a bola aqui senão eu vou te bater. Eu falei, cara, com medo, eu comecei a tocar no homem, eu falei, top, faz gol aí. Vou falar com Luiz Fabiano, que eu vou dar, então, você jogou com Luiz Fabiano e Jadson na China. Teu técnico era o Carnaval, depois chegou o Pato, o Pato você jogou, né? Joguei pouquinho com ele. Vamos dividir os temas. Primeiro para Luiz Fabiano. O Luiz chegou aqui, tem uma história engraçada, um produtor ficou olhando pra ele, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o saudoso Rincon, que trabalhou com a gente na Copa 2014. O produtor queria passar um recado pra ele, mas tava um pouco temeroso, lançou um recado tipo, se você puder ir pro camarim e tal hora, mas ele tava com um certo temor. O Luiz é muito engraçado, porque o Luiz é gente boa demais. Só que os caras pegam as coisas, como ele jogava muito, se transformava no campo, todo mundo acredita que o Luiz é aquela loucura toda. Ele é também, mas ele é muito gente boa, né? Não, fora de campo, né, cara? Ele é muito coração, cara. Ele é muito humilde, gente boa demais. Aqui dentro de campo ele incorpora, velho. Ele é competitivo, ele gosta de ganhar, mano. Na época na China lá que, assim, de brava a dois, às vezes não tocava pra ele, olhava pra ele, eu sou moleque, toca a bola aqui senão eu vou te bater. Eu falei, ficava com medo, eu comecei a tocar no homem, eu falei, top, faz gol aí. O homem era bravo dentro de campo, mas fora de campo, cara, um amor de pessoa, assim, sabe? Ia na casa dele, a gente tinha uma relação muito boa, que a gente morava no mesmo condomínio. E, cara, surreal, outra pessoa. Mas entrar dentro de campo, já era. O personagem do Luiz é esse cara. Ele já tretou com algum chinês lá? É, ele pediu a bola de uma vez, cara. Nossa, mano, eu pensei que ia sair briga, meu irmão, no vestiário. Nós tava jogando lá contra, acho que era o vice-líder na época. E aí nós tínhamos feito dois gols e o cara, o chinês entregou a bola lá e o cara fez um gol, dois a um. Eu falei, hum... A Luiz já começou a olhar pro Jadson, pra mim, eu falei, e aí? Já tá vendo, né, o que tá acontecendo, né? Aí, em seguida, o cara dibrou, o goleiro tirou a mão assim, o cara fez dois a dois. Rapaz, o chinês olhava pro Jadson e tocava pro outro lado, ó, o Jadson. Chegou no vestiário, meu irmão. O Jadson, por que você tá fazendo isso? Não tá tocando pra mim? Pega o tradutor aí. Aí o tradutor chegando. E tá, 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 o chinês aqui, ó, com o zóio aqui, ó. Fala pra ele tocar pra mim, ó. O Jadson, o Luiz Saibano, o cara subiu ali, o cara subiu, o Luiz Saibano, senta aí, fica quieto. Não fala nada. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei quieto. E o tradutor... Primeiro vez que você viu um chinês com o olho aberto. É, rapaz, eu falei, mano... E o tradutor traduzia a briga. Traduzindo, cara. E o Luiz Saibano, o Luiz Saibano, falando, vai, 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 falando um montão. E o chinês assustado, assim, com medo, velho. Falei, nossa, mano, vai dar briga isso aqui, velho. Eu falei, esses caras aí lutam com o que fuma, meu irmão. Daqui a pouco os caras... O que, rapaz? Não, e eles lá... Cara, e lá o mais legal é que o tradutor várias vezes dá migué. Porque sabe o que acontece? Na China tem um respeito muito grande ao trato, né? Um homem com o homem, assim, a relação ali do trabalho. Então nunca ele vai chegar e dar um grito com o cara. Entre eles, eles podem gritar. Mas quando alguém vem gritar, sempre eles ficam meio, né? E aí chamava o tradutor. O tradutor falava, fala pra ele, você quer? Olha, ele tá pedindo por gentileza pra você. É, cara. Falava um montão de coisa, assim, só que o tradutor só falava uma palavra. E já foi. Já traduziu, já tão rápido assim. Mas o cara aí tá enganando nós, velho. A gente tá traduzindo nem nada isso aí. Tá no migué, velho. E o Jadson, aquele isqueiro absurdo. Aliás, o Jadson, um abraço pra você. Ele que vai vir aqui. Jadson, é isqueirinho, velho. Jadson, todo mundo sabe, lá na China você se consagrou como o isqueiro da turma. Como é que era quando você discutia com o Luiz? Quando eu discutia com o Luiz, aí ele falava. Orra, Luiz, vai deixar um moleque desse falar assim com você? E aí o Luiz ficava aqui. Ô, senhor moleque, você me respeita. Eu falei, ô, Jadson, fica aí, mano, colocando fogo num bagulho aí, mano. Eu vou ficar quieto, mano. Toda vez ele colocava o Luiz pra brigar, velho. O bicho gostava. O bicho isqueiro, mano. E ele gostava de um danoninho também, né? Gostava. Mas lá tinha? Oxê. Lá tinha muito danone. É bom demais, né? Ele gosta demais. O Jadson era picuraça, né, cara? Ali tem história também. O Lucha era o técnico também, numa época, né? É, foi o Lucha, né? Quando a gente foi contratado, foi o Lucha que foi num projeto. Cara, e aí eu vou pegar até essas histórias. Porque o Muricy, eu me lembro de uma época que ele falava... Eu tinha um tradutor lá na China que eu dava bronca nos caras. O cara falava... Olha, eu gostaria, por gentileza. Aí ele tacou uma... Pegou... Deixa o negócio na... Tacou o negócio na lousa. Olha aqui! Esquece ele. Não fala mais. Falou pro trator. Não fala mais. Olha aqui, vocês não estão entendendo nada, mas eu vou gritar. E aí os chineses olhando... Esse cara tá louco, ele vai quebrar tudo aqui. O Vanderlei também falou que tinha um certo problema com o tradutor lá na... Pra traduzir o que o treinador tá pedindo, ele dava uns migué. Às vezes, acho que não traduzia corretamente, sabe, cara? E aí... Ele não passava a raiva correta. Como que você vai passar a informação, cara? Vai passar a informação pro cara dentro de campo? Fala pro cara tirar a bola, o cara vai lá abaixar a cabeça. É embaçado, velho. Aí falava... Falava algumas coisas pro tradutor. Acho que o tradutor era muito meigo, muito gente boa. Acho que o pessoal da China é muito educado, assim, na questão disso. Eles têm medo, né? Então, acho que nós chegamos lá, o brasileiro, tudo com fogo, mano, pra ganhar. Aquela ambição, né, cara? E às vezes passava um pouco do ponto, né, na cobrança. E os chineses ficavam assustados, né, velho? E eles pagavam bem lá, né, meu? Eu lembro que uma época os caras falavam do pagamento da China. Era tipo, meu, é absurdo. Mas lá tinha bicho. Não, pagava bem pra caramba. Chegava até um momento que... O Jássio, eu e o Luiz Fabiano, nós tivamos tristes pra caramba. O Jássio, mano, passava muita raiva às vezes lá também, né? E com vontade de ir embora, cara. Aí chegar no final do mês, os caras iam lá no banco ver a conta e falaram... Ai, dá pra aguentar mais um mês. Os caras, dá pra aguentar mais um... Dá pra aguentar em China, olha pra mais um mês aí. Dá pra aguentar mais um pouquinho, né? Pô, e aí era muito doido, né, cara? Era muito doido, cara. Porque é outra cultura totalmente, né? Totalmente. Diferente demais. Agora, uma vez, vocês sabiam disso? É que a história, ela é sucesso na China. Uma vez, Giovanni, Jássio e Sobiano foram andar de moto elétrica. Primeiro já... São três loucos que estavam numa moto, o jogador não pode andar de moto. Já dava multa. Mas o que vocês fizeram lá na China? Os caras inventaram de andar de moto elétrica, cara. Vamos andar na China, mano? A gente não sabia nada, irmão. Entravam nas contramão, os caras... Ah, buzinando, nós... Meu Deus do céu. Aí o Jássio e Sobiano, vamos pro shopping? Eu falei, mano, não pode entrar no shopping não, vocês estão doidos, velho. Vamos. Entramos no shopping, meu irmão. Chinóquia tudo olhando, assustado, gritando, segurança... Correndo atrás de nós na moto. Dentro do shopping, vocês com a moto elétrica. Meu Deus do céu, cara. É loucura. A gente fez loucura na China, velho. Então aí, tá aí. Por isso que ficaram bastante. Os chineses falaram muito, ó, brasileiros. Acho que até agora eles nem estão contratando quase um brasileiro. Depois dessa leva. E o Carnaval era seu técnico também depois. Sim, sim. E ele gostava do Brasil, o Carnaval? Cara, teve uma relação muito boa, assim. Sabe, quando o Wanderlei saiu e ele assumiu, a gente, nós três, né, na época com ele lá, nos demos muito bem, né? Até porque a gente foi campeão lá com ele e tudo. Teve uma sequência muito boa de vitórias, assim. A gente se entendia muito bem. Claro que o italiano é diferente do português, mas a gente conseguia entender bem o que ele queria passar pra nós. E era legal ter um cara, tipo, igual ao tamanho do Carnaval, assim, um treinador? Cara, é importante ter uma pessoa assim, né, cara? Ele brigava por nós lá também no time, ganhava, tipo assim, exigia o bicho do pessoal também. Então, foi importante pra caramba, assim, sabe? E o Luiz também era muito... O Luiz já sempre foi grande, né, mano? Desde o São Paulo, ele já tinha uma história muito boa. Então, se entendia muito bem, né? Então, o Carnaval também, como foi jogador, a gente se entendia por causa disso. Quando o cara ia dar bola, já ia ficar mais fácil a comunicação, né? Você falou um negócio do bicho, assim, ele era... O que que tinha, assim? Era muita grana? Era muita grana, pô. Então, tinha jogo que os caras davam 10 mil dólares, assim, cara. Aí, no próximo jogo, mais 10. Eu falei, meu Deus, mano. Não dava, não. Era loucura, pô. Os caras estavam abrindo o cofre mesmo, cara. É? Mas, chegou uma época lá na sala que nós fomos pegar o bicho, meu irmão, tinha uma mesa, assim, maior que essa. Lotado de dinheiro. Eu falei, não é possível que esses caras estavam... Essa loucura aqui, pô. Não tem como ser tanto bicho pra jogador. No mínimo, os caras... Era absurdo. Era uma planilha, assim, de dinheiro, assim, ó. Um blocão, assim, ó. Acho que tinha muito investimento também, né? Muito. Que eu acho que os caras... Muita coisa, velho. Tinha muita empresa que começou a colocar dinheiro no futebol, né? Muito, muito. Muito dinheiro na época. É, eu queria avisar a todos que eu ainda tô com 42, mas se a China quiser, eu tô à disposição, principalmente pelos bichos, né? Não preciso nem jogar. Eu acho que só de sentar no banco, entra 10 minutos, que já entrou, já ganha o bicho. Não, entrou já era. Então, quem quiser me ligar, eu vou deixar o telefone e contato na tela. 43, o segundo tempo, tô aí, ó. Exatamente. Nem entra. 43, o segundo tempo, ó. E o Pato nessa época aí, cara? Porque todo mundo que vem aqui, eu pergunto do Pato, os caras falam, ele era diferenciado. Tá, mas não conseguia entender a dinâmica. Não, quando o Pato chegou lá, eu fiquei pouco tempo também, né? É, né? A gente ficou pouco tempo, depois eu fui embora, né? Eu voltei pro Brasil e ele ficou mais um pouco lá. Mas o Pato era mais tranquilo, né? Mais na dele, assim, sabe? O Pato era mais tranquilo, né? O Carnaval era da resenha? Não, o Carnaval também era tranquilo, assim, sabe? Ele era bem tranquilo, não tinha nada de diferente, não. É, porque o seu parâmetro de jogador maluco era o Jadson e o Luiz. É, os dois. É, os dois. Uma vinda que você tava comendo na mesa, assim, na China, e o Xinoca, mano, daqui a pouco soltou um roto, mano. O Luiz e o Sabiano, não é possível, velho. Esses caras são porcos, xingando assim. Eu tô bravo com ele. O que é isso, cara? Você sabe que teve uma história que a gente, vocês falam dos três vocês jogando, mas tinha, vocês foram provar aquelas comidas que são, que na verdade são comidas exóticas. Me explicaram isso, é muito legal. Porque não é que tem em todo lugar, é que você tem uma feira lá que tem as comidas, né? O Luiz e o Jadson me chamaram de chinês, pô. Por quê? Eu comia tudo, velho. O que vinha eu comia. Você comia... E os caras não comiam, os caras tinham meio que... Inseto, tudo? Não, eles sabem falar da chão, mano. Não, não, tinha alguém. Essa parada não, mas aí eu comia as comidas doidas lá, velho. Mas tá doido, isso aí não vou não. Escorpião? Eu tenho vontade. O que você comeu? Ah, eu comia as comidas dele, mas é meio doce, né? Alguns peixes lá. Não, isso é bom. Tinha um peixe lá que eu comia até espinha, mano. Os caras olhavam pra mim, mano, você é chinês mesmo, hein? Mas tem aquele, né? O escorpiãozinho tem no... Não, mas isso aí eu não vou não, eu já vi lá. Tem aranha... Mas aqui, uma dúvida que eu fiquei. Lá vocês ficavam só a panelinha da galera brasileira? Era só nós três, né? Ou tinha algum chinês meio maluco lá? Não, tinha um chinês também que colava, mas eles não entendiam muito, né? A gente não desenrolava o inglês, né? Arranhava, não sabia nada. Mas não tinha aquele vínculo com os caras, não? Não. Era mais nós, né? E botavam a música chinesa? Não, eles botavam a música chinesa. Não, eu botava as minhas chinesas e nós brasileiras, os pagodão nossos. E eles? Eles ficavam maluco. Eles, às vezes, eles ficavam doidos lá, porque era só nós. Eu botava o som lá, eles não entendiam nada. Mas tinha um chinês que dava um sanguinho ainda lá. E os chineses estavam sovando ainda lá. Não, tem chinês que é pra resenha, pô. Então, você quer dar resenha. Os caras bebem, hein, meu amor? É? Os caras bebem e fumam, hein? Meu Deus. Pera aí, um jogador fuma? O quê? Eles são muito mal-humorados, né? São bem-humorados. Todo mês, um jogador tinha que pagar o jantar. E, irmão, eles fechavam um restaurante. Parecia uma chaminé, velho, os caras. O jogador na China fumava. E a gampeia, a gampeia tinha que virar o copo, mano. Um copo desse tamanho de cerveja, o cara pegava e tinha que tomar tudo. Chegou uma vez que eu fui, mano, querer beber com esses caras, irmão. Cheguei em casa, mano, torto, mano. Cheguei aqui, ó, todo torto. Minha mulher, mano, brava. Você não vai nem dormir aqui. Eu falei, deixa eu entrar. Ah, mano, ruim. Eu falei, nunca mais eu bebo, velho. Fui pra lá no outro jantar os caras. No outro jantar os caras, vamos, vamos, gampeia. Eu falei, não, gampeia nada. Nunca mais na minha vida. Eu falei, é doido, rapaz. Nunca mais, meu irmão. Vamos no gampeia. E você tem que beber, que é falta de educação você não beber, velho. Lá na China? O cara levanta o copo, você tem que tomar, mano. Imagina, cheguei torto em casa, mano. Nunca mais. Então tá aí, olha, eu queria avisar. Giovanni, ele acabou antecipando o nosso quadro. Gampeia, está chegando agora as bebidas. Imagina, não. O gampeia, imagina. Ah, gampeia, gampeia. Aí a virada é isso aí. Pô, e fumava abertamente. Isso é maravilhoso. Os caras tudo doido. Bem tudo podre, mano. Esses caras estão tudo doidos, maravilhosos. Aliás, um abraço pro pessoal do futebol chinês, que eles gostam, eles gostam um dos brasileiros mesmo. Agora evoluíram, né, cara? Eles evoluíram, agora estão mais profissionais. A gente transmitiu aqui o campeonato chinês. Foi muito legal, porque dava pra ver quanto cada um... Porque, por exemplo, o Hulk jogava lá. Cara, a imposição física do Hulk é absurda no futebol brasileiro, em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Você jogou contra o Hulk, né? Ele era muito forte, cara. É mesmo? Passaram cinco chineses, né? Muito forte, fazia muito gol lá, né? É, né? A força física dele era absurda. E ele foi rei lá, ficou um tempão, né? Ele, o Elkson, né? Os caras fizeram um bom nome lá na China, né? Até naturalizaram, né? Se não me engano, o Elkson, os caras foram... Você nunca pensou em jogar pela seleção chinesa? Eu acho que se eu ficasse lá, Du, o tempo que eu... É porque eu fiquei dois anos lá, né? Depois eu voltei. Eu acho que se eu ficasse lá, o tempo lá, eu acho que daria. Porque eu fui muito bem no primeiro ano, né? A gente foi campeão, fui o melhor jogador, assim, praticamente. Entrei pra seleção do Copanato. Então, subi pra primeira divisão. Então, eu tive um... O primeiro ano meu foi surreal lá. Então, se eu permanecesse lá, eu acho que poderia até, futuramente, os caras também naturalizar chinês. Você fala chinês? Nada. Só o gameplay. Só o palavrão, algumas coisas, pô. Mas não... Não vamos falar palavrão, que derrubam a live. Os caras só ensinam isso lá, você vai... Igual no Brasil, o gringo chega aqui, os caras brasileiros... É só besteira. Só ensina o palavrão primeiro. Só aprende coisa errada. Coisa que não pode, você aprende. O gameplay você nunca vai esquecer. O gameplay nunca mais. Eu nem quero mais tomar também. Você é doido, irmão. E cachaçinha, pai. Tinha uma cachaçinha branquinha, velho. Os caras só tomavam duas, irmão. Esquece. Você perdeu até o rumo de casa. Cachaça é aquela, irmão. Cachaçinha de arroz. Ai, ai, ai. Como eu gostaria de um gameplay agora. Quer ver? Olha como o gameplay ficaria maravilhoso. Imagina a gente do gameplay aqui com a música deles. Eu aceitaria um gameplay. E aí A melhor que ele descer your bookings A feitura Eu ia te atingir à pintura Eu ceux que visit riskis Forrestes e pra discern%. Eu ceux que visitaram da pintura Eu vei E aí